Está começando mais um Sociologia Animada? Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. Finalizada a Sociologia Clássica, podemos partir para uma outra categoria de discussão sociológica, a contemporânea. Para iniciar nossa incursão neste novo universo teórico, trazemos para vocês alguns conceitos da teoria de Pierre Bourdieu, um dos mais famosos sociólogos atuais. Vamos a ele. Pierre Bourdieu, nascido em 1930 e faleceu em 2002, foi um dos mais discutidos autores da Sociologia. Francês, assim como Durkheim, Bourdieu, na sua teoria sociológica, tenta superar alguns impasses que ele percebeu existir nos autores anteriores a ele. Portanto, dizemos que a Sociologia de Bourdieu consegue utilizar as contribuições de Durkheim, Marx e Weber ao mesmo tempo, dando à sua teoria um caráter inédito e deveras complexo. Mas fiquem calmos. Por hoje, iremos conhecer dois conceitos fundamentais para ele, hábitos e campo. Comecemos com as perguntas feitas por Bourdieu sobre o impasse que percorre todos os autores até então. Como as práticas individuais se acomodam diante das condições externas, ou seja, a sociedade? Como apreender essa íntima relação entre subjetividade do agente e objetividade da sociedade? Como superar a polêmica agente social de um lado e sociedade de outro? Em outras palavras, como superar a ideia de que de um lado temos o indivíduo e do outro temos a sociedade? Para Bourdieu, não deve existir essa separação. Pelo contrário, existe uma relação dialética entre a agente social e a estrutura social. Mas como ela ocorre? Daí que temos o primeiro conceito de hoje. Bourdieu dirá que há algo que media essa relação entre essas duas esferas. E o que media isso é o hábitos. Além de ser um modus operandi que apenas orienta e organiza determinada prática, Bourdieu localiza esse conceito no debate acima proposto, dizendo que o hábitos são estruturas estruturadas que funcionam como estruturas estruturantes. Ou seja, ao mesmo tempo que geram e determinam os objetivos a serem alcançados, os caminhos trilhados, isto é, feitos de maneira inconsciente, sem a necessidade de um agente coordenando essas condições. Em termos mais simples, podemos dizer que hábitos é uma grade de leitura que os indivíduos dispõem para ler a vida social. Deste modo, agem, sentem, possuem disposições próprias e advindas dessa grade. O agente deixa de ser um apêndice da estrutura para voltar a criar, agir e inventar, mesmo que apenas em certas condições. Outro elemento importante a ser destacado são os sistemas de classificações criados a partir do hábitos. Ora, pode parecer que o agente ganha uma total liberdade quando é retomada a noção de hábitos. Porém, nos alerta Bourdieu de que há uma determinação antes mesmo da ação. Os esquemas generativos. Estes presidem a escolha, é a ação da estrutura na indicação de categorias de classificação que podem ser utilizadas pelo agente, esquemas generativos que antecedem e guiam a ação e são a base para os outros esquemas generativos. Isso significa dizer que antes de um agente agir, há um leque de possibilidades para essa ação e que ao agir, tomando como base alguma categoria deste leque, as próximas ações estarão sobre essa primeira escolha. Um exemplo disso são os gostos, que não são vistos apenas como uma escolha subjetiva, mas como uma objetividade que foi interiorizada e que pressupõe esquemas gerativos que vão determinar essa escolha estética. Como vimos, hábitos, em poucas palavras, é uma grade de leitura pela qual o agente lê o mundo. Entretanto, para que esse agente pratique uma ação, há uma outra dimensão a ser aprendida. A situação que cada agente particular enfrenta, uma situação objetivada estruturalmente. Novamente, essa relação dialética entre hábitos e situação leva o nome de prática. Uma prática, então, são as condições subjetivas relacionadas com as condições objetivas da sociedade. Para Bourdieu, este espaço de embate, de rearranjo, de posições determinadas a priori de agentes, é chamado de campo. Local de disputa em torno dos interesses específicos de tal área, o campo é um espaço no qual a ação do agente já está disposta, sendo que terá a possibilidade de efetivar a sua ação seguindo apenas aquele caminho. Há uma ideia bem simples. Guardadas as devidas proporções, se numa quadra de basquete me arrisco a chutar a bola em direção à cesta, no mínimo serei punido ou tirado de jogo. Ali, naquele campo, existem regras e maneiras de agir já estabelecidas, e, se eu quiser me interagir, com possibilidade de ganhar alguma coisa, devo seguir as normas e regras do jogo. O campo também tem outra característica peculiar. É um espaço social com relações de poder. A estrutura deste espaço está pautada numa desigualdade de distribuição de um capital social, ou seja, poder. Dois extremos surgem dessa desigual distribuição, dominantes e dominados, sendo que os primeiros são aqueles que possuem mais capital social específico, e os outros menos capital social. A busca dos agentes nesse espaço é de acúmulo e maximização de capital para ser possível galgar algumas posições dentro dessa estrutura. Entretanto, o acúmulo e a maximização só acontecerão se as condições e a posição ocupada no campo permitirem que se acumule. Do contrário, os esforços serão em vão, visto que existem pré-figurações que determinam a ação. Existem vários exemplos de campo. Científico, literário, alta costura. Do mesmo modo, existem alguns tipos de capital, ou seja, quantum, que são primordiais nessa discussão. Capital cultural, capital econômico, capital simbólico e capital político. Dependendo do campo em questão, os tipos de capital têm pesos e relevâncias diferentes, fazendo com que surjam, além de classes, frações de classes. Ufa! É isso por hoje. Até o próximo vídeo e tchau!